Oi Davi, sabia que já é novembro? Sério? E hoje é sabadão? Sim. Dia 7? Sim. E tem muito o que? Live, tá recheado. Muita live? Muita. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Vamos conferir? Vamos. Sabe o que eu gosto no final, quando você fala? Um beijo, meus amores. Como é que você fala? Fala aí. Um beijo, meus amores. Se inscreve no canal, aproveita, curte. E você faz uma carinha fofa no final. Vou fazer com você, tá? Vamos lá. Tá, vamos.